Quando sai da pelota, outra vez, a mim entender. No gol! Adriano! Camisa 10! Você reiniciado? Não, calma. Não, nada. Você vai reiniciar. Proteção, ok. Vocês fingiram e aqui está a parte 2 dos maiores roubos contra o Palmeiras. É, pessoal, o Palmeiras é muito roubado. Dá para fazer parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 e assim vai. Antes de eu começar, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Aqui tem vídeo todos os dias. E você quer começar a ganhar dinheiro apostando com futebol? Então acesse o primeiro link da descrição e faça cadastro na VintBed. A melhor casa de aposta do Brasil. Com as melhores odds no mercado, um bônus de boas 20% até R$600. E a casa de aposta verde e branco, assim como o Palmeiras. E para começar, pessoal, eu gostaria de destacar que eu nem fiz uma pesquisa aqui. Só pesquisei para baixar os vídeos e só vou colocar aqui para vocês. Mas eu fui lá nos comentários de vocês, peguei os roubos mais comentados e coloquei aqui na parte 2. Então se na parte 1 você comentou um que não vai aparecer aqui, fique tranquilo. Porque pode aparecer na parte 3, parte 4, porque é muito roubo. Eu coloquei os mais comentados lá na parte 1 e aqui está. Começando por esse, pessoal, que é muito difícil. É muito difícil. Mundial de 1999, Palmeiras contra Manchester United. O pessoal fala que o Flamengo jogou de gol para gol contra o Liverpool. Mas o Palmeiras amassou o Manchester United naquela final. O pessoal amassou como fez um gol e merecia pelo menos um empate. Mas aí o Bandeirinha marcou um impedimento inexistente. Você acha que só o Maradona faz gol de mão? Bom, o Adriano Imperador em 2008, na semifinal do Campeonato Paulista, fez um gol de mão pelo São Paulo. E validado, tá? Gol de mão validado no Morbino. É possível, pessoal. Em 2008, o Adriano Imperador contra o Palmeiras fez um gol de mão e deram um gol. Não deram falta. É inacreditável. Esse lance é inacreditável. Mergulhada, a bola bateu no Adriano e vai para o fundo do gol. Adriano, camisa 10. São Paulo 1 a 0. Esse gol é de cabeça, é de mão, é falta ou é gol legal, Arnaldo? A imagem mostra o braço direito tocar na bola. Será que foi com a cabeça? A mão dele. Coloca. Vamos ver a mão. É braço. Isso é braço. Aí eles não enxergaram a mão, pessoal. Mas lá em 1971, na decisão do Campeonato Paulista, entre Palmeiras e São Paulo, Leivinha fez um gol de cabeça. E é um escândalo. É um escândalo esse lance. Você vai ver aí. Ele faz o gol de cabeça e o juiz fala que foi com a mão. É inacreditável. Quando é mão, eles fingem que não vê, né? E quando não é mão, eles acham que é bem. Eles veem coisa. Não é possível. Isso é inacreditável. Eu corri. Mas eu corri. A televisão mostrou. Eu corri. Por que você correu? Eu corri porque o gol foi legítimo, meu Deus. Foi gol de cabeça. Me largaram e correram para o Armando. Armando, ele disse que o gol foi de cabeça. Por isso que ele correu. Ele saiu do canto da mesa lá que ele estava. Ele veio. Ele veio. Chegou e disse. Você falou que o gol foi legítimo? Eu disse. É claro que eu falei. Você é um colega desleal. Eu falei. Eu não vejo por quê. Porque eu corri no meio do campo. O gol foi legítimo. Se você viesse falar comigo, eu falaria. Põe no meio do campo porque é gol legítimo. Foi de cabeça do Levinha. Ele falou. Você é um colega desleal. Eu falei. Eu sou um colega desleal. Por quê? Porque eu falei a verdade. Então eu tenho que mentir junto com você, cara. Qual é? Foi gol sim, meu. E virou as costas e foi embora. Custou uma briga de três anos. Ficou sem falar comigo três anos. Ele deve ter feito um monte de coisa. para o Bíblio Belmeida, para o João Avelange, para não sei quem mais. Para não sei quem mais. Ficou a FIFA. Depois de dez anos passados, ou mais, ele fala para todo mundo que foi o maior erro da carreira dele. Muito se fala que o Palmeiras pipocou no Campeonato Brasileiro de 2009. Mas pouco se fala sobre o quanto o Palmeiras foi prejudicado. Palmeiras e Fluminense no Maracanã. O Bina fez um gol legítimo. Um gol totalmente normal. Ele estava na frente do cara. Mas o Simão, ele viu uma falta. A área é para onde a bola vai. Pega o rebote último do Palmeiras. Tentou ajeitar o Maurício. De novo o Figueroa. Outro cruzamento para a área. Gol! O juiz está marcando uma falta. O juiz está marcando uma irregularidade. O Bina fez um gol de cabeça. O Carlos Simão está marcando uma irregularidade do ataque do Palmeiras. Agora que ela está chegando aí, é só a cabeçada. Agora quem está puxando, se alguém está puxando, seria o Digão que está com o braço no Bina. Deve ter sido antes, né, Anão? A não ser que tenha uma outra imagem. Vamos ver agora. Olha, ele protege com o corpo. Em nenhum momento eu vejo o braço dele impedido. Olha só, ele está na frente. Pela semifinal da Copa do Brasil de 2018, o Palmeiras enfrentou o Cruzeiro. Foi ali um dos primeiros jogos com o VAC no futebol brasileiro. Mas se é um dos primeiros jogos com o VAC, então você já imagina, é Palmeiras prejudicado. Palmeiras consegue o gol de empate nos acréscimos, mas o juiz vê essa falta. A final do Campeonato Paulista de 2022, o Palmeiras saiu campeão, fez 4x0, foi incrível. Mas no primeiro jogo, marcaram um pênalti que não dá para acreditar, pessoal. O Marcos Rocha está assim, literalmente, ele está assim, se defendendo com os braços daquilo, colado no corpo. E o juiz vai e não vai. Ele olha, tem muitas câmeras e ele dá o pênalti. Eu não consigo acreditar. Eu não consigo acreditar que ele deu esse pênalti. Esse aqui mais recente, pessoal. Que o Flamengo é beneficiado pela vitragem, isso a gente já sabe. Agora aqui a gente ia imaginar, saiu um áudio do VAR falando, agora já foi. Não, não dá para acreditar. É inacreditável. Palmeiras e Flamengo pelo Brasileiro em 2022 estava 1x1. Último lance, bola na área. Vidal faz o pênalti, claro, no Gustavo Gomes. E o VAR fala, o juiz fala, agora já foi. Falta 40. Fugou. Cabeça. Luta limpa. Primeiro. Possível mão. 30 segundos. Deixa eu dar uma olhadinha nesse disputa aqui. Sai, Vidal! Sai, Vidal! A disputa aqui antes. Pode ser reiniciado? Calma. Não esquece a cabine. Pode ser reiniciado? Agora, calma. Não, nada. Vou levar a reiniciar. Proteção. Ok. Legal, tu corto. Pode jogar, Pabllo. 10 segundos. Olha, Pabllo. Ela já foi. Fala para mim, velho. 5 segundos. 10 segundos. Calma, checagem completa. Tudo ok. Pode encerrar. Ok. É, pessoal, dá até um nervoso aqui. Eu preciso ficar até com raiva de ver esses anos. É inacreditável. Mas deixe embaixo nos comentários qual faltou. Porque pode ter uma parte 3. Não é que pode ter. Vai ter uma parte 3. Não tem jeito. É muito roubo contra o Palmeiras. Dá para fazer parte 1. Já fiz. Parte 2. Já fiz aqui agora. Dá para ter parte 3. Parte 4. Parte 5. Parte 6. Não é inacreditável. Vai se atualizando ao longo dos anos aí. E já tem muito roubo no passado também. E aqui, pessoal. A gente viu roubo. 1971, 99, 2009, 2008, 2020, 2020. É roubo sempre. É roubo sempre, pessoal. O Grupo Palmeiras, seja com base, seja sem vá. É inacreditável. O Grupo Palmeiras é roubo sempre. Como a Belfeira diz, é tudo contra a gente. Não é mesmo? Mas deixe aí embaixo nos comentários qual faltou para ter uma parte 3 e etc. Se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. Aqui tem vídeo todos os dias. Muito obrigado a você que assistiu isso até aqui. Então compartilhe esse vídeo para checar mais pessoas. Deixe aí o seu like. Até a próxima. E a voz de palestra. E a voz de palestra.